Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em uma segunda-feira recheada de novidade, tenho tanta, mas tanta coisa pra contar pra vocês, coisas excelentes que aconteceram no percorrer dessa semana, né? Hoje nós estamos aqui no estúdio do podcast, né? Hoje o nosso programa está aqui porque o nosso estúdio está passando por uma reforma que vai ficar ainda melhor pra atender vocês, pra vocês virem conversar, sentar no meu divã e é isso, hoje nós estamos aqui no estúdio do podcast e vamos, não podemos deixar de fazer o auto-estime-se com o Lu Martins, então vamos lá nos nossos recadinhos da semana. O seu veículo está precisando de um trato especial? Então se liga na dica, o Lava Rápido Bob Esponja é especializado no cuidado com o seu veículo, lavamos motos e carros com produtos de qualidade. Venha até a nossa unidade na Avenida Marina, número 1763, no Jardim Aguapeu ou chama no WhatsApp 13 99190 6258 13 99190 6258 Lava Rápido Bob Esponja. Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender você pode! Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização. Oferece ainda curso de bartender. Acesse www.brasilbartender.com.br Siga no Instagram, arroba Brasil Bartender e chama no WhatsApp 13 97409 0083 Brasil Bartender Modo Verão Ativado. Para ativar a proteção, deixando a sua pele mais saudável, protetor solar e loção bronzeadora Pro Summer. Venda exclusiva nas lojas americanas. Pro Summer é um produto da Green Lakes Cosméticos, com diferentes fatores de proteção do sol para a sua pele. Green Lakes e você? Muitas curtidas neste verão. Produtos Marge Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba rubra, produtos masculinos, pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Marge Cosméticos. Restaurante Massarella, localizado na rua Hermenegildo Barbosa, 176 no centro de Mongaguá. Com um ambiente aconchegante e um self-service com muita variedade, o restaurante Massarella é o local ideal para você almoçar com a sua família. As melhores Marmitex de forma acessível e com qualidade. Aproveite a comodidade e agilidade do nosso delivery através do telefone 13 3507 3919. 13 3507 3919. Restaurante Massarella. Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar pra você e pra todo o litoral sul. Siga no Instagram o arroba Loas TV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. Saradu Moda Fitness e Moda Praia. Coleção feminina, masculina e infantil. Passa na loja na Avenida Marina 814 no centro de Mugaguá ou faça seu pedido sem sair de casa pelo WhatsApp 13 99686 3192. Segue lá no Instagram, arroba saraduoficial. Moda fitness e moda praia. Estamos aqui com uma presença que eu, nossa, é uma pessoa muito especial, gente. Mas antes de eu começar a falar com ele, quero contar uma novidade pra vocês. Vocês lembram que eu falei sobre a ONG Mulheres de Peito de Mungaguá, né? Eu vou dar um spoiler pra vocês aqui no meu programa. Já temos uma sede e em breve inauguraremos, tá bom? Então fica a dica aí, já vamos começar a cadastrar as mulheres que precisam do nosso apoio aí pra passar pelo câncer. E hoje o nosso assunto não é sobre o câncer, mas também tem uma ligação sobre, né? Porque o nosso assunto hoje é obesidade não é preguiça, não é preguiça, não é relaxo, obesidade é doença. E pra falar sobre esse tema hoje aqui, eu trouxe Ironaldo Pinheiro. Eu gosto de chamar ele de Ironaldo Alexandre, sabe, gente? Boa tarde, Iro. Boa tarde, mas eu não gosto do Alexandre, eu gosto do Pinheiro. Gente, a gente tem essa intimidade porque conhece o Ironaldo, agora vocês vão ver como eu sou bem conservada, né? Desde que ele estava na barriga da mãe dele, eu conheci o Ironaldo, cuidei dele na creche Hélio, depois mais pra frente dei aula pra ele também e essa amizade só cresceu. Aliás, quero mandar um beijo pra Nisse, que é a mãe dele, uma querida, trabalhou muitos anos, trabalhou, né? Muitos anos na prefeitura? Não trabalha ainda, vai se aposentar, vai se aposentar, graças a Deus. Ainda tá nativa, né, Nisse? Um beijo pra você, parabéns pelos seus filhos, principalmente pro Ironaldo, uma pessoa tão íntegra que eu acompanho, tão divertida e a gente já passou poucas e boas, né, Iro? Já, muito, bastante. E hoje eu trouxe o Ironaldo aqui, gente, pra gente conversar sobre um tema que é a obesidade. Vocês que acompanham nossas redes sociais já sabem muito bem o quanto nós já lutamos contra a obesidade. Isso mesmo. E quanto a gente ainda luta, né? E vai continuar lutando, né? Então eu quero saber de você, Iro, como é que é essa questão da obesidade na sua vida? Então, eu, quando eu comecei a me incomodar com a obesidade foi em 2015, né? Foi quando a gente fez um programa de emagrecimento aqui da cidade, junto, né? Você já tinha feito também, né? Estava lá em andamento. E foi quando a gente começa a se incomodar com o nosso corpo, né? Quando vem o cansaço, já vem a autoestima baixa. Então, essa luta ainda continua, né? Eu já emagreci, já engordei novamente. Muitos falam que é relaxo da gente, muitos falam que é frescura. Mas não, né? Hoje em dia tá aí todos os médicos pra mostrar pra gente que a gente tem crise de ansiedade. que isso acaba mexendo um pouco com a gente, né? Com a nossa autoestima, que a gente acaba descontando em comida, né? Fora outras coisas, né? E tô na luta agora da bariátrica, né? Pra conseguir a bariátrica. Não é uma luta fácil, né? Mas tô indo, né? Tá indo, tá indo devagar. É verdade. O Ironaldo, como eu disse pra vocês, acompanho ele desde a barriga da mãe dele. E o Ironaldo, assim como eu, sempre foi uma criança gordinha, né? Sempre foi, gordinho, desde a creche. Inclusive, eu pedi pro Lucas colocar uma fotinho aqui pra vocês de quando era a época que ele era meu aluno, já na escola. E ele já era uma criança obesa. Assim como o meu filho, Benício, também é uma criança obesa. A gente tá tratando, né? Porque obesidade, igual quando eu falei pra você, Iron, olha lá que fofinho. Ainda fez o autorretrato dele, gente. Realmente você se enxerga como você é. Isso a gente percebe, né? Sim. Porque a gente tem essa consciência. Tem gente que não tem a consciência do tamanho que está, né? Da grandiosidade que está. Não tem essa noção. Não tem a noção das doenças que pode ter. E eu vou te falar que com tudo que eu sempre falei, sempre passei, eu não tinha... Por mais que a gente ouve muito que obesidade é uma doença, a gente não tem essa maturidade. E quando eu fui fazer o meu tratamento psicológico, eu entendi que a obesidade era uma doença. Isso doeu muito em mim, saber que eu estava doente. Porque, assim, como a gente relaciona o corpo com a estética, com a autoestima... Isso. Você sabe, eu sempre tive uma autoestima elevada, sempre fui tranquila com essa questão. Então eu não admitia que eu, sendo a poderosa, do jeito que eu me sentia, eu estaria doente. E cada dia eu estava piorando mais. E realmente a gente está e a gente não enxerga isso, né? E eu fico muito feliz que você passou pelo programa de emagrecimento comigo, emagreceu, a gente sempre nessa luta. E você entendeu agora que é mais do que isso. E entendeu principalmente, gente, que eu quero deixar claro aqui, que a cirurgia bariátrica, ela não é a última opção do obeso. Ela é a melhor opção que nós temos de saúde, né? Para sair dessa condição inflamatória. Eu quero perguntar para você, Iro, como que tem sido, assim, essa luta, quando você decidiu que realmente chega, eu vou procurar alguma coisa que eu realmente tenha sucesso, que eu melhore e que eu realmente mude. Porque você sabe que tem que mudar, não é só o seu mudar, fazer a cirurgia mágica, não. Todos os dias é difícil. É radicalmente, né? Hoje eu convivo com uma pós-bariátrica, na verdade, com três, né? Eu tenho a Ellen, eu tenho a Cat e agora tenho você, né? Mas as duas que eu convivo mais é a Cat e a Ellen, que é onde eu trabalho, né? E eu convivo com elas todos os dias. Quando eu decidi fazer a bariátrica, eu entrei para trabalhar, né? Pode falar, onde você trabalha. No supermercado. Vamos fazer uma marchão aí para o seu Eduardo, ó. E a Ellen estava dando essa entrada no emagrecimento dela para a bariátrica. E eu tive essa oportunidade de fazer a bariátrica, muitos não sabem, mas fui lá para 2015, né? Entre 14 e 2015, eu trabalhava no quiosque e eu tive essa oportunidade da bariátrica lá no Hospital das Clínicas. Mas, infelizmente, minha mãe, por não entender todo o processo, que era necessidade mesmo, que eu estava doente, minha mãe não entendia isso, ela falou que não, que não ia me acompanhar indo até as clínicas, tinha que entregar testado e minha mãe é uma pessoa que é difícil, ela não tem estudo. Então, para explicar para ela que eu precisava daquilo... É porque também tu era de menor ainda, né? Precisava do acompanhamento dos pais para isso. O que acontece? Eu nem sei se vai prejudicar falando isso, mas acho que não. O Hospital das Clínicas, ele mesmo, minha mãe não estando lá, eles deixavam eu para fazer os exames. Ah, sim, exames não tem problema. Exatamente. Na verdade, até tinha, porque eu tinha que estar acompanhado com alguém maior de idade, né? Ah, sim. E aí, mesmo assim, a gente chegou a conversar, eu e minha ex-patroa, tudo, e eu consegui fazer os exames. E aí, fez tireoide, fez uma porrada de exame. E aí, a gente também fez a questão do psicólogo. Quando eu comecei a passar no psicólogo, ainda a cirurgia era aquela aberta, não era a... Lábaros. A Lábaros, isso, de vídeo. E aí, o que acontece? Eu estava decidido que eu queria aquilo. Mas minha mãe falou, você não vai fazer. Vai morrer. Minha mãe me falava isso. Você vai morrer, que não sei o quê? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Aí foi quando eu descobri o programa de emagrecimento aqui da cidade, e parei todo o tratamento e fui fazer esse programa de emagrecimento. E emagreceu? Quantos dias você emagreceu? Acho que 25. De 25 a 30, no primeiro. Nós temos uma foto aí, depois eu pedi para o Lucas colocar para a gente as fotinhas. Depois foi mantendo, que aí veio aquele patrocínio, né? Para a gente fazer lá o programa de emagrecimento também, né? Sim. Que a gente passava na TV. E aí, eu falei, não, eu preciso. Olha só, gente. Então, aqui, nesse processo, eu já estava cansado já. Foi quando eu fiz os tratamentos, tudo bonitinho. Minha cirurgia ia sair entre 2017 e 2016. Foi porque eu realmente, eu era o mais obeso de todos que estavam lá na fila para fazer a bariátrica. E só que naquela época, não apresentava problema de saúde ainda, né? Assim, a pressão, ela sempre teve esse problema, mas eu nunca soube se eu tinha pressão alta ou se eu não tinha. É porque você não acompanhava, na realidade, né? Isso, eu descobri agora há pouco tempo. Porque, assim, minha mãe, ela não era uma pessoa de me levar no médico o tempo todo, né? É, mas quando eu era criança, né? Isso, eu não era uma criança que sempre dava... Isso, não dava esse trabalho. E aí, agora, eu descobri que eu tenho hipertensão, né? Não sabia que eu tinha, agora eu tenho que tomar remédio. Tá tomando remédio. É. Agora eu tenho que tomar remédio. E você sabe o que vai piorando, né? Porque eu sou hipertensa desde os 11 anos de idade. Era. Vamos usar a palavra era, porque eu não tomo mais medicamento. Isso. Era hipertensa desde os 11 anos de idade, depois veio a diabetes que complicou, né? Aí veio gordura no fígado, veio muitas outras coisas associadas. E você tem a questão vascular, que eu sei, né? Da parte das veias, da perna, da parte da questão vascular. Minhas pernas são bem feias. E a questão agora da pressão arterial. Só que o que eu quero deixar claro, tanto pra você, quanto pra quem tá assistindo agora o nosso programa, a cirurgia bariátrica, se você tem um IMC maior que 35, você já tem esse direito de fazer a cirurgia bariátrica sem ter uma comorbidade. Isso. Então, assim, sem ter a comorbidade, você tem esse direito de ter esse tratamento, né? E no SUS nós temos, né? Nós temos no SUS. É demorado, gente. Não é do dia pra noite. Tem pessoas que acham que eu operei do dia pra noite. Não, eu já vinha fazendo tratamento. O meu deu mais ou menos um ano e meio, né? Eu tive a sorte de ser chamada um pouco antes de dois anos, mas porque a minha diabetes tava muito alta, assim. Não tava prejudicando até a minha visão já. E acabou que me chamou um pouco antes, mas, assim, todas as pessoas que estavam na reunião do Guilherme Álvaro junto comigo, Iro, elas estavam lá há dois, três anos esperando a vez dela, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós temos o Guilherme Álvaro como um polo. Aliás, quero mandar um beijo pra doutora Mônica Mazurana, maravilhosa. Ah, e ela aí? Ela atende... Ela é a diretora lá do hospital, né? E a cirurgia lá é responsável pela questão bariátrica, o doutor Bruno e todos os outros, o Kleber. E agora eu tenho, assim, essa convicção que tá mais rápido pra todos chegarem até lá, né? Inclusive, doutora Mônica, tô esperando a senhora pra uma entrevista. Mas voltando, Iro, aí você decidiu fazer e aí decidiu fazer o programa de emagrecimento da nossa cidade e deixou a bariátrica pra lá. Isso, deixei. Abandonei a bariátrica e fui vivendo nisso. Então, fiz esse programa de emagrecimento, depois fiz mais um, engatei mais um. Tem até uma foto aí da gente junto. Isso. Depois eu saí, eu saí de vez e voltei a engordar. Tornei a voltar a engordar, 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 engordar. Procurei mais um na praia ali, mais leve. Ó, gente, aí ó, Sandrinha, tão linda. Professora maravilhosa. Ela é uma querida mesmo. E aí, o que que acontece? E aqui eu já tava, já tinha passado por aquele, ó. Esse já era o segundo programa que você tava fazendo, né? Isso, isso, já tava afilando. Esse daí, meu, eu tinha voltado porque eu tinha tido bebê. Isso, Benício. Eu tinha tido o Benício. Isso mesmo. E aí, eu tornei a engordar, procurei essa ajuda com mais um profissional. Comecei a emagrecer. Mas dentro disso, eu sempre procurei correr na praia, passarela. Porque nesse programa de emagrecimento, a gente corria muita passarela. Então, eu acho que eu peguei essa resistência na passarela. Eu gosto muito da passarela. Nós temos uma resistência graças ao programa. A gente também não pode negar que foi uma parte... Eu acredito, assim, que tudo é um aprendizado. Eu acho que a gente aprendeu que a atividade física tem que fazer parte da nossa vida. Foi nesse programa de emagrecimento. Junto aí com a professora Sandrinha, com o outro professor que você fez. A gente aprendeu que a atividade física não tem como, gente. Ela tem que ser uma rotina. Gostar, eu, por exemplo, não gosto. Vou mentir se eu estiver dizendo que gosto. Eu gosto de dançar. Mas, assim, musculação, não gosto. Mas eu sei que é preciso. Então, por isso que hoje em dia eu faço. A gente entendeu que a gente tem que ter uma alimentação saudável. Só que, pra nós, obesos, é mais do que isso. O nosso emocional fala mais alto sempre. Fala muito mais alto. Muito mais alto. Você, agora, uma pessoa sempre muito bem resolvida. Conheço ele há muito tempo. Agora eu tenho sentido ele mais triste, mais depressivo. Na questão de namorado. Na questão de estar se sentindo. Nessa parte, assim, eu sempre fui muito reservado nessa parte, assim. As pessoas até falam, nossa, você sumiu na rede social e tudo. Sumiu. Porque isso mexe tudo com a nossa cabeça. Tudo. É, porque você engordou de novo. Aí você... Muito. Eu gordei o dobro. Eu tô com... Ó, eu tava com 145 e 900. Né? Agora que eu tô dando... Tem nove dias que eu tô sem suco de pó. Tô sem... Suco de pó. É. Sem suquinho. Artificial, né? Artificial. Tô sem suco. Eu tô sem comer coxinha, pastel, hambúrguer, assim. Eu não sou viciado nessas coisas. Mas, assim, às vezes acabo. Na hora do almoço, em vez de eu comer uma comida, eu tava tomando uma jarra de suco. Sabe? Eu trocava a comida por suco. E... Tá sendo assim. Tá sendo difícil pra mim. Os cinco primeiros dias foram muito difíceis. Eu chorei muito. Pedi pra minha mãe ir lá pra minha casa. Como vocês sabem, eu moro sozinho. Moro sozinho desde os meus 15 anos. E... Pode ser também que isso tenha mexido com o meu emocional também, né? Sempre tá morando sozinho. Minha mãe, às vezes, ir lá em casa e me ajudar. Então, pode ser isso que eu ainda sinto falta da minha mãe. Daquele abraço de mãe. E aí... Eu tô... Aí eu já fui pra 141,700 na última consulta agora que eu tive. Né? E foi quando eu descobri que eu tinha hipertensão. Eu não sabia. Aí a doutora já começou com os medicamentos. E com os dois remédios pra ansiedade, né? Sim. Mas ela... Esse remédio que você tá tomando da ansiedade, eu já tomei eles. Eu não me dei muito bem com eles. Mas assim, o grupo lá do Guilherme Álvaro, eles sempre passam o mesmo... A endocrinologista de lá sempre passa essa medicação pra ajudar na ansiedade mesmo. Pra você poder tá fazendo a reeducação. Que quanto mais peso você perder, melhor é pra sua cirurgia, né? Sim, isso. E isso, igual ela falou, que tem que ser 10% do peso que a gente tá atualmente, né? Igual, eu comecei dando a entrada na bariátrica, eu tava com 138,900 por aí. Eu tava com 145 já na última pesagem, antes de perder esses quilinhos aí. Então, quando ela falou, realmente, eu vi que você tá decidido mesmo a fazer a bariátrica, eu vi que você... E ela sempre queria falar do pós. Do pós. Então, o pós, eu convivo todos os dias. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma mudança radical. É radicalmente, falando, é muito radical. E a gente tem que voltar pra atividade física do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que a gente... Eu acho que, não sei se com você acontece isso, mas eu acho que depois que faz a bariátrica, eu acho que você sente aquele desejo de fazer atividade física. Eu acho que você já se sente que... Pô, eu tô meio magra. Eu vou. Ninguém vai ficar me olhando. Então... Não sei se é isso. Não, então, isso daí varia de pessoa pra pessoa. Eu acredito, assim, que a pessoa que sempre teve aquele sonho de ser uma pessoa magra... Não falando de saúde. Eu sonhei em ser uma pessoa saudável. Eu nunca sonhei... Você me conhece. Eu nunca sonhei em ser uma pessoa magra. Estereótipo, né? Físico. Nunca tive essa pretensão. O padrão, né? Nunca tive esse padrão de me enca... Querer me encaixar nesse padrão. Não. Esse padrão não fazia parte do meu dia a dia. Tanto que eu, hoje em dia, posso falar pra você e pra quem tá assistindo esse programa que eu falo nas minhas redes sociais. Eu tô me estranhando, emagrecendo. Eu tô vendo o meu emagrecimento e estou me estranhando. Mas por isso que a gente tem que ter um acompanhamento. E eu faço acompanhamento psicológico com a doutora Fernanda. Aliás, quero mandar um beijo pra você. Ela é psicóloga também. Eu faço um tratamento com ela à parte. Além da equipe que nós temos lá no Guilherme Álvaro, que é multidisciplinar, que acompanha a gente, né? E o que eu queria falar pra você é que, assim, não é fácil. As pessoas falam assim, ah, mas com bariátrica é fácil. Você já tá preparado pra todos os questionamentos que vão vir pra você? Porque vão vir. Porque hoje a gente tem um questionamento. Ah, porque você não emagrece tão fácil. Faz uma dieta. É, eu escuto isso. Ah, é... Ah, você não precisa. Você não precisa. Exatamente. Esse não precisa. É uma frase que não precisa ser dita. Nossa, mas você não aparenta ser tudo isso de quilos. Mas eu tenho. Eu tenho. Infelizmente, eu tenho. Essa de... Esse daí eu ouvi muito. Não parece. Você tem tudo isso? Nossa, você tem 145 quilos, sim. Eu tenho 145 quilos. É muito doloroso, assim. Porque, às vezes, as pessoas não entendem. Alguns acham que... Ah, mas você já emagreceu uma vez. Você pode emagrecer de novo. Sim, eu posso emagrecer de novo. Mas eu posso tornar a engordar de novo. Se eu não me cuidar, né? E é ruim você ficar vivendo nisso. Você não pode... Você tem medo de comer as coisas. Você tem... Sabe? É muito frustrante. E é uma roleta russa. Porque, assim, parece assim. Vou fazer a bariátrica. Aí você quer comer tudo. Parece que quer se despedir das coisas também, né? É, pode ser. Tem isso também. E por isso que você deu aquela engordada do 138 ao 145. Vou fazer mesmo, então já vou comer. Isso. E não é isso. Na realidade, você vai aprender muita coisa. Eu tô aprendendo e garanto pra você que eu não devo estar nem no metade do caminho, né? Como diz a minha doutora, eu sou uma baby bari ainda. Então, assim, tô aprendendo, tô engatinhando. E eu digo pra todo mundo o que vai fazer. Não é impossível. É difícil, é. É, todo dia é uma luta. Todos os dias. Porque a gente até tem, por exemplo, do dia eu vi as minhas crianças comendo chocolate. Eu até senti vontade de comer. Mas, assim, eu tenho, no caso do meu, eu tenho enjoo. Eu tenho bastante enjoo. Então, assim, eu não consigo comer nada que não seja do que ela me prescreveu. Não consigo ainda. Um dia, até contei no Stories da Semana Retrasada, fui tomar um sorvete. Ainda escolhi zero, viu? Porque eu sou disciplinada. Escolhi zero. Eu vim passando mal de Praia Grande até aqui, meu filho. Passando mal, assim, horrores. Então, assim, eu tenho muito medo de isso. E a gente sabe também, Iro, que a gente às vezes pode trocar os vícios, né? Então, assim, a gente tem vícios de comida por outras coisas. Bebida, tudo isso. Então, assim, tem uma série de cuidados. Você tá preparado pra esses cuidados que tem que ter? Sim, assim, pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim, por conta do acompanhamento psicológico agora que eu tô tendo. Isso mesmo. Então, agora, dia 15, novamente eu volto pro psicólogo, né? Pro retorno, pra segunda vez. E a primeira consulta, ele quis me conhecer, né? Ele perguntou se eu tinha vício de bebida, não tenho, de cigarro. Expliquei também de tudo, né? Do meu antigo relacionamento. Por que que não durou, né? Se por conta da obesidade, né? É que na realidade, você acho que linka isso emocionalmente. Acho que não tem nada a ver. É, pode ser, né? Eu coloco tudo junto. É culpa da obesidade, porque é a obesidade. E aí, ele falou que agora, na segunda consulta, a gente vai fazer um pouco mais de treinamentos, né? É, mais dinâmica, né? Isso. E aí, eu acho que a terceira ou quarta consulta, a gente já começa a entrar nessa parte já da firme, da bariátrica. Mas eu pesquiso muito o pós. As pessoas falam assim que eu pesquiso muito o negativo, o lado negativo. Mas é bom você pesquisar no lado negativo, porque você tem a realidade do que tá acontecendo. Então, eu vou no pós. Eu vou naquelas pessoas que sentem dor, que comeu e sentiu dor. Aqueles que não conseguem hoje comer arroz, mas só conseguem comer feijão. Mas você também não precisa focar só nisso, por quê, gente? Porque cada ser humano é de um jeito. Tem isso, cada organismo, né? Entendeu? Por exemplo, eu tive muitas dores no pós, na primeira semana. Teve gente que não teve dor zero. Eu sei. Entendeu? Então, assim, tem gente que tem, tem gente que não. Cada um vai viver o seu processo. Você vai viver o seu processo. Não vejo. Né? Tá chegando. Se Deus quiser, 2023 é teu. Ai, tomara. E aí, a gente tem aqui na nossa cidade pessoas que estão aí na luta pra poder estar entrando pra cirurgia. Sim. Procure o posto de saúde. Agora, na nossa cidade, tem uma equipe específica, né, Leonardo? Tem, agora tem. Acho que quem tá cuidando dessa parte é a doutora Juliana, que é a que tá me atendendo, né? Foi o que eu entendi, assim, que vai ter uma doutora específica pra atender esse grupo, né? Inclusive, já vou aproveitar aqui e deixar gravado, que eu quero entrevistar o doutor Marcelo, né? Que ele é o diretor de saúde. É bom pra ele posicionar as pessoas, porque nós precisamos saber, de fato, qual é a trajetória pra poder na nossa cidade. Porque, assim, a gente sabe que tem um protocolo a ser seguido. Exatamente. Então, a gente quer saber, quando eu fiz, que foi em outubro do ano passado, eu me tratava com o médico da família e lá o médico da família me encaminhou e fui fazendo todos os outros tratamentos. Todas as, passando nas outras especialidades, fazendo os exames. Quando tava tudo pronto, fui inserida no cross lá pra poder o Guilherme Álvaro me chamar. E é assim que funciona. Só que aí, às vezes, as informações se desencontram. Mas eu sei que agora o Ironaldo já tá no caminho certo, tá aí fazendo os atendimentos aí. E aí, seria muito interessante se o senhor puder também vir pra uma entrevista aqui com a gente. Aí, seria bom. Esclarecer. Porque, assim, infelizmente, a obesidade, ela acarreta muitas doenças, né? Além da depressão. Ano passado, perdi uma grande amiga também com depressão. Ela estava com quase 160 quilos. Caramba. Ela não tinha nem ânimo de ir buscar. Por quê? Devido a algumas informações desencontradas, a pessoa desiste. Isso. Né? Ela desiste. Fala, vai ser melhor eu desistir. Não é pra mim. Vai demorar demais. Tem gente que desiste que isso. Não é pra mim, não é? Então, assim, a gente tem que perseverar naquilo que a gente, que não tá fazendo bem. Se não tá fazendo bem pra você, você tem que ir atrás de ajuda, sim. A ajuda tá aí, o SUS tá aí. E temos que correr atrás. Não tem força? Chama o Ironaldo na rede social dele. Ele me chama, chama as pessoas da saúde na rede social, pergunta como é que faz, vai atrás. Como funciona. Como funciona. Por quê? Se temos a condição de ter, então temos que saber por onde começar, né? Isso. E aí, Ironaldo, você tá preparado? Tô. Tô preparado. Pode ser agora? Não, não pode ser agora. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E com relação à sua mãe agora? Você falou que ela tinha uma certa restrição. Isso, o que acontece? Agora, minha mãe, ela vai vir morar comigo, né? Eu acho que agora em março. E eu tô explicando pra ela toda a situação da cirurgia e tudo. Ontem, até ontem, ela foi lá fazer um chuchu e uma cenoura pra mim. Comer que salada. Porque, realmente, minha mãe viu que, realmente, eu preciso dessa cirurgia. Hoje, ela entende, realmente, que eu preciso. Porque minha mãe mesmo, ela percebeu. Mas você inchou demais, né? Tipo, realmente, é verdade. Porque, tipo assim, eu usava, vamos supor, 48. Tô já no 56. Então, é muito, né? Muito gordo. É muito inchado mesmo. E aí, ela falou, não, se você acha que vai dar tudo certo. Eu falei, não, mãe, vai dar tudo certo. Primeiro, eu vou tratar a hipertensão. Tudo bonitinho pra não dar nenhum problema. E depois, a cirurgia, eu já não vou ter mais esses problemas. É isso que a senhora tem que entender. Vai ter saúde, né? Eu vou viver bem. Eu vou viver com saúde, né? Claro, sempre passando no... Quantos anos você tá hoje? 22. Vou fazer 23 agora. Meu Deus. Dia 14. Viu como eu tô conservada, gente? Que isso, Brasil. Querida. Tá boa, menina. Então, gente, 23 aninhos. 23 a fazer. Com 100 e... Então, agora, vamos colocar no dia agora, né? 141 em 700. Vamos perder esse equilíbrio. Vamos tirar os 145. Então, mas é o que acontece. Olha que interessante. Novo. E você sabe que, hoje em dia, a bariátrica pode ser feita também por adolescentes a partir de 16 anos? Sim. Porque, como eu expliquei, né? Eu comecei lá novo, né? Mas, ó, eu com 15 anos já pesava 124 quilos. Ou seja, né? Eu era o dobro do... Pro meu tamanho. Acho que pra minha idade também, né? Acho que uma criança com 15 anos... Adolescente. Não sei quanto que eu... É que depende da altura, né? É, eu também não sei. Hoje eu tenho 1,71 de altura. Eu tô bastante gordinho, né? É, tá bem gordinho, amigo. Tô. Que isso, Brasil. Mas o importante é que, assim... Além de você tratar a sua obesidade, de você ficar magro, né? O importante é que você... Ai, não deixaram de colocar um macacão, sabe? Não é um macacão, é a jardineira que fala. Ah, seu sonho pra uma jardineira? Nossa, e uma blusa branca e uma jardineira. Não vejo a hora, cara. Você vê como são sonhos simples e que a gente, às vezes, não consegue... E tem uma calça que eu tenho guardada. Eu ia até te mandar foto, esqueci. A calça é 44, que uma amiga minha me deu. E aí, ela me deu... Tem dois anos já essa calça. E você guardou. E eu falei, amiga, juro pra Deus. Eu acho que todo mundo tem uma roupa guardada que... Tem, todo mundo tem. Não é possível. Eu, hein? Eu deixei lá. Eu falei, amiga, juro pra você, quando eu fizer a bariátrica... Quando eu chegar no 44, vai ser a primeira calça da minha vida vestir aquela calça. Meu, mas é muito, sabe? E eu me ver naquele corpo... Ai, eu não vejo a hora. De verdade. Assim, né? Você tem muita vida, né? Muita vida pela frente. É bom que você faça realmente a cirurgia. E que você entenda que não é a estética. É a saúde. É a saúde, principalmente. Agora, igual eu tô falando, né? Descobrir que você tem hipertensão... Pra mim, foi muito assustador. Não sei se pra você foi. Mas, tipo assim, 22 anos, caramba. Já um baque ali pra mim. E eu ter que tomar remédio todos os dias de manhã. Tipo, tomar de manhã e tomar à noite. É meio complicado. Pra mim, tá sendo muito complicado. Assim, eu não aceitei. Eu não aceito ainda. Mas eu tomo. Né? Mas é... Você sabe que eu passei uma vida não aceitando a minha hipertensão, né? Eu acho que é pra isso que eu tinha mais dias de IPS do que tudo. Porque eu não queria tomar remédio, gente. Da hipertensão. Não, eu tomo. Mas aí chegou um momento, né? Gravidez, tudo. Aí tive que tomar. Não teve mais jeito. Mas, assim, eu com a sua idade, também não queria tomar. É difícil a gente aceitar isso. E pra mim, o X da questão, Iro, foi a diabetes. Quando eu escutei do médico, você tem uma chance de melhorar, de ter um controle. Porque, assim, não é certeza que você tá diabético, você vai fazer cirurgia bariátrica e você vai sarar, vai curar. Não. Você pode ter o controle da doença. Se você curar, ótimo. Se você ficar sem diabetes, ótimo. Mas isso não é uma certeza. Você tem sempre que ter isso na consciência também. Quando ele falou assim, sua diabetes tá te engolindo. A diabetes, ela lame por fora e engole por dentro. Aquilo ali fez parte de dias e mais dias. É como se eu tivesse vivido um luto ali. Porque eu sempre fui cheia de vida, sempre gostei. Sempre falo que eu quero pagar minhas velhinhas de 100 anos, né? Quem sabe? Deus me proporciona isso. Eu quero fazer uma festinha de 100 anos, pessoal. Que isso, hein? Que isso? Quero tá lá. Firme e forte. Bariatricado. Bariatricado. Mais um pro bariátricate, gente. Virar blogueirinho. Né? Então, assim, eu sempre... Aquilo acabou comigo. Então, eu entendo você falar de ter sentido essa dor de ser hipertenso. Isso. Nossa, é da hora que eu escutei. Quando ela pegou aquele canetão vermelho. Né? No postinho do... Aquele negocinho do posto. Como que fala? Controle. O controle. E ela fez, ó. Tudo que eu colocar de vermelho é sinal que tá ruim. E tudo que eu colocar de verde. Ó, ótimo. E eu só vi ela com a caneta vermelha. Meu Deus. Aí eu olhei assim. Ela, então, na nossa primeira consulta. Porque eu tive que fazer o controle diário, né? Pra ter o retorno. E ela falou, olha, realmente você é hipertenso. E agora, a partir desse xizinho aqui, a gente vai começar com essa medicação. E a gente vai fazer o controle ainda. A gente continua fazendo o controle todos os dias. Pra saber como que vai... A pressão vai... Agora... O normal, acho que é 12 por 9. 12 e 8. 12 e 8, isso. Eu tô com 14 por 9, 16 por 9. Agora, né? Tomou medicação. É. 16... Não, tava 16 por 9. Caiu pra 14 por 9. Ainda tá alta? Tá alta ainda. Tomando dois comprimidos. Pra você ver como não devia estar. Isso. Um de manhã e um à tarde. Ou um à noite, perdão. São 12 horas, né? Isso. E aí, mesmo assim, tá alta. Todos os dias eu faço. Todos os dias eu vejo lá. Meu Deus. Que dá um desespero, né? Não, toda vez que eu vou medir a pressão lá na farmácia... Porque eu não consigo ir até o pochinho. Tipo, você chega no pochinho e tem que ficar mais 10 minutos parado. É, porque você tem que descansar, né? Isso. Tem que baixar o sangue, se eu não me engano, né? Então, pra mim, é complicado, porque sair do trabalho e ir até lá o pochinho, já perdi a metade da hora do almoço. Então, eu vou na farmácia rapidinho. Três reais ali, rapidinho. Aí, eu fico ali um pouco sentado ainda, né? Porque querendo dar uma distância. E aí, meu, eu falo pra ela, ai, hoje tem que ser 13. Hoje tem que ser 13. Chega lá. 14 por 9. Teve um dia que foi 14 por 9, assim, ó. Falei, nossa, não é possível, cara. Não é possível isso aqui. Ela é 14 por 9. E o dela é... A doutora pede de bomba, sabe? Ela pede pra não ser o... Digital. O digital. Ela pede já... O de bomba já é mais específico, né? É mais preciso, né? Na realidade. É mais preciso, isso. E é isso, minha filha. Ah, mas eu tô muito contente que você tá aqui, tá? Obrigado. Eu faço votos que você realmente consiga a sua cirurgia o mais breve possível. Nós temos outras pessoas, inclusive, também. Uma delas é... Eu tenho muito carinho também porque eu vi nascer também aqui nessa cidade. Mora lá no Romazonas. Quero mandar um beijo pra Gabi. Ai, Gabi, eu falo com ela todo dia. Eu falo, Gabi, tá bem? Tem a Gabi, tem a Jéssica. Gabi, acho que é mais nova que você ainda, né? Gabi tem 18, se não me engano. A Gabi é igual eu, né? Sempre, desde pequena... Sempre, desde bebezinha. Eu ia nos aniversários dela também bem obesa, né? E isso só vai agravando. E é difícil que a gente realmente não enxerga. Não é preguiça, não é relaxo. As pessoas, elas têm esse costume de falar. A gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, vou até pedir licença pra você que eu sou o meu convidado. Mas quero falar uma coisa, Iro. Que eu escutei agora a bariátricada e você vai ouvir também. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para o outro, né? De repente, aquilo que a gente diz pode dar um gatilho. Eu recebi uma mensagem... Eu conversei com uma pessoa, muito querida, por sinal. E ela ficou muito feliz da minha cirurgia. Falou do meu empenho e tal. Nossa, tal legal, tal. E ela falou uma frase que despertou esse gatilho. Eu fiquei mais de uma semana mal. Ainda estou, assim, me recuperando. E eu não tinha percebido que tinha ativado isso em mim. Ela falou assim, mas o seu rosto já envelheceu, né? Com esses quilos que você perdeu. Aquilo pra mim foi a morte, gente. Bem forte, né? É forte porque, assim, você está buscando saúde. Você não está preocupada... Eu, nesse momento, não estou preocupada que minhas peles já estão aparecendo. Mas eu vou fazer uma cirurgia depois pra retirar a pele ou não. Isso eu vou decidir depois. Sim. Você vai chegar nisso. Hoje as pessoas falam que você não precisa de cirurgia bariátrica. Porque você, nossa, não parece que tem esse peso. Você não precisa ser bonito. Faz uma dieta. Isso, você tem um rosto bonito. Seu rosto vai ficar feio, vai cair. Não, a gente não está procurando a estética, né? Vai ficar com cara de velho. Depois, depois da bariátrica, eles vão dizer... Nossa, quanta pele. Mas você vai tirar, né? Como se fosse uma obrigação. Mas você vai tirar, né? Ah, mas você vai fazer esse seio. Você vai colocar o bumbum, né? Ah, mas você está com o rosto envelhecido, né? Gente, tudo isso faz parte do processo. E é difícil pra gente que está dentro dele. Eu tive uma crise, assim, e eu sou super bem resolvida. Eu tive uma crise de choro, de resistência. Porque é difícil só querer. Eu não quero. Meu braço está ficando mole já, né? Mas e aí? Depois eu faço. Mas se, de repente, lá na frente eu resolver que não compensa, eu fazer, aí está tudo bem. Quem tem que decidir isso sou eu. É o seu corpo, né? É eu com o meu corpo. E a mesma coisa quando a gente está obesa. As pessoas acham que é relaxo, que é descuido, que é... E não é. Isso é uma doença. E a gente luta muito contra isso. E é muito difícil a gente aceitar. E aí vem um comentário que acaba... Em vez de ajudar a gente sair daquele lugar, a gente se afunda mais. Come mais, né? Quer sair menos. Quer ver menos pessoas. Então, assim, uma dica que eu quero deixar. Cuidado com a fala, com o comentário. Porque, às vezes, você também não fala por mal. Mas, infelizmente, desperta o gatilho no outro. Acaba machucando o outro, né? E você vai ouvir muita coisa. Já te preparando, você vai ouvir muita coisa. Você vai aprender a filtrar. E não é fácil filtrar também, viu? Eu sei. Não é fácil. Você está aí pelos comentários que você ainda escuta gordinho, obeso. Não tem necessidade, né? Mas vai passar. Antes de terminar o programa, tem uma missão aqui. Que é fazer o merchan do meu filho Benício, gente. Olha só, faz pulseirinhas. Meu filho Benício. Ele fez até aqui. O Ironaldo já comprou uma. Cheguei lá, ele estava fazendo uma. E a gente, vindo para cá, ele falou, divulga. Divulga. Eu não sei quem essa criança puxou, gente. Muito empreendedor, né? Muito empreendedor. Estou achando que ele é meu filho. Oito anos. É meu mesmo, que eu também sou empreendedora. Não vem, não. Vocês chamam ele, tá, gente? É três reais, quatro reais por aí. Três reais a pulseirinha. E agora ele aprendeu uma de macramê. Deu 20 reais para ele não querer me dar troco. Mas ele me deu troco. Ele deu troco sim, gente. Deu troco certinho, viu? 16 reais, certinho. Uma graça. Gente, muito obrigada pelo dia de hoje. Pela parceria aí. Vocês assistirem o programa. Divulguem bastante. Deixo um recado para o Ironaldo lá de incentivo no nosso programa. Lá embaixo. Né, Iro? Lá no Instagram. Quero turma do Primos. Todinha lá escrevendo no nosso programa. E já deixo também o meu convite aqui para a Ellen. Quero conversar com você. Dividir as nossas experiências bariátricas. Quero saber como foi o seu processo. E eu vou trazendo aí pessoas. Aí para a semana tem muita gente boa ainda para a gente entrevistar. E também vocês podem deixar lá também inscrito no YouTube lá embaixo. Após a entrevista. Pode deixar também sugestão de quem vocês querem que eu fale, converse. O que vocês querem saber mais. É muito importante saber a opinião de vocês aqui da nossa cidade. Iro, obrigada. Eu que agradeço. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Obrigado. Esse ano é o seu ano. Tomare. É o meu ano. Muito obrigada, gente. Até segunda que vem. Ai, gente. Fiquem com nossos patrocinadores. Claro, né? Não podemos esquecer deles. O seu veículo está precisando de um trato especial? Então se liga na dica. O Lava Rápido Bob Esponja é especializado no cuidado com o seu veículo. Lavamos motos e carros com produtos de qualidade. Venha até a nossa unidade na Avenida Marina, número 1763, no Jardim Aguapeú. Ou chama no WhatsApp 13-99-190-6258. 13-99-190-6258. Lava Rápido Bob Esponja. Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender, você pode. Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização. Oferece ainda curso de bartender. Acesse www.brasilbartender.com.br Siga no Instagram, arroba Brasil Bartender e chama no WhatsApp. 13-974-09-0083. Brasil Bartender. Modo Verão Ativado. Para ativar a proteção, deixando a sua pele mais saudável, Protetor Solar e Loção Bronzeadora Pro Summer. Venda exclusiva nas lojas americanas. Pro Summer é um produto da Green Lakes Cosméticos, com diferentes fatores de proteção do sol para a sua pele. Green Lakes e você? Muitas curtidas neste verão. Produtos Marge Cosméticos. Crisal. Melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra. Produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, olhos, xampus e muito mais. Prove e aprove Marge Cosméticos. Restaurante Massarella. Localizado na rua Hermenegildo Barbosa, 176, no centro de Mongaguá. Com um ambiente aconchegante e um self-service com muita variedade, o Restaurante Massarella é o local ideal para você almoçar com a sua família. As melhores Marmitex de forma acessível e com qualidade. Aproveite a comodidade e agilidade do nosso delivery através do telefone 13-3507-3919. 13-3507-3919. Restaurante Massarella. Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o arroba Loas TV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13-988-35-5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. Saradu Moda Fitness e Moda Praia. Coleção Feminina, Masculina e Infantil. Passa na loja na Avenida Marina 814 no centro de Mongaguá. Ou faça seu pedido sem sair de casa pelo WhatsApp 13-99-686-3192. Segue lá no Instagram, arroba Saradu Oficial. Moda Fitness e Moda Praia. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela.